Olha, um contêiner que era transportado por uma carreta tombou nesta madrugada aqui em Blumenau. O veículo estava carregado com bobinas de papel. O repórter Romulo Bobinotti esteve lá e traz os detalhes pra gente. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira aqui na rua Marta Ienzen, com a rua General Osório, no bairro Salto Weisba. O motorista do caminhão tentou subir a rua para fazer a entrega de 24 toneladas de bobina para uma gráfica. Este caminhão saiu do porto de Itapuá ontem. E o motorista está conosco aqui que vai nos trazer mais detalhes sobre este acidente. O senhor tentou subir o morro, tentou fazer a manobra, como é que foi? Eu tentei subir, tentei subir o morro ali, não deu certo, estava muito descorregadio, estava molhado. Estava chovendo? Isso, chovendo. Aí o caminhão começou a voltar para trás. Eu fiz o que pude. GPS que mandou o senhor para cá? GPS, GPS me jogou e não sei. É, eu imaginei até que fosse aqui perto, né? Sim. Mandou subir aqui, subir, né? Mas acho que nem era tão perto aqui. E o tamanho do prejuízo já dá para calcular? É, a carreta já era, né? A carreta já era, entortou tudo, o chassi. A carga vai dar para... acredita que a carga não teve problema? Não, a carga está inteira, não danificou nada. Só a carreta. A carreta já era. Perdi a minha carreta. É tradução? É minha. Muito obrigado, então, seu José, motorista da carreta, trazendo mais detalhes sobre o acidente que aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira, aqui na rua Marta Ienzen, com a general Osório. Agora, aguarda-se a chegada do guindaste, né? Para que possa ser removida a carreta e, assim, o trânsito ser liberado por aqui. De Blumenau, Romulo Balbinotti, para o Balanço Geral. Valeu, Romulo. Só para você, para a gente atualizar também essa situação, a carreta continua no local. Por quê? A guarda de trânsito comunicou, a empresa pediu para que a empresa retirasse o caminhão de lá, mas a empresa não retirou. Então, o que acontece agora é que a guarda de trânsito vai levar um guincho até o local, vai retirar, vai remover esse caminhão do local e vai levar o caminhão para o pátio do Ceterba. E depois a empresa vai ter que pagar para retirar e vai ter que também dar uma explicação, né? Por que o caminhão estava nessas condições. Parece que o pneu estava careca, enfim, com poucas condições até para ficar circulando na cidade. Mas eles vão retirar o caminhão do local e vão levar para o pátio do Ceterba.